Tensão elétrica é o seguinte, tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Então, a diferença de potencial vai ser entre dois pontos, tá beleza? Então, sempre que a gente fala de uma rede 380, a gente está falando entre uma fase e outra, entre essa e essa, ou essa e essa. Então, essa aqui é uma rede trifásica 380 volts, é 380 entre uma fase e outra. Agora, nesse exemplo que eu estou dando aqui, nesse ponto, está saindo 380 volts, ó, 380 volts, e agora a gente tem um neutro. E quanto dá entre uma fase e um neutro? Bem, por ser três fases, né, essa rede simétrica, então a gente tem a raiz de 3 nesse cálculozinho aqui. Para a gente saber a tensão de uma fase com o neutro, a gente só é dividir a tensão de fase, seja ela qual for, da rede trifásica, a tensão de fase, e a gente divide, ó, a tensão de fase, 380 volts, dividido pela raiz de 3, por causa que é uma rede simétrica trifásica. Então, a gente divide pela raiz de 3, que dá o valor de 1.73333, e aí vai, 3 em diante, que dá 1.73. E aí, se a gente dividir 319, mais ou menos, 219, e a gente arredonda para 220 volts. Então, em uma rede trifásica, 380, entre uma fase e um neutro, dará 220 volts. Agora, deixa eu colocar no exemplo em que a rede aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não é 380 volts entre fases. Aqui no Rio de Janeiro, é 220 volts. Aqui no Rio de Janeiro, na maioria dos locais, dá 220 volts entre uma fase e outra. E aí, quando a gente tem essa situação, fase e fase, 220, fase e fase, 220, entre qualquer uma dessas fases, eu neutro, eu neutro, vai dar a mesma coisa, a mesma conta. 220 dividido pela raiz de 3, que é igual a 126, alguma coisa, 127 volts. 127 volts, pessoal, entre uma fase e um neutro no Rio de Janeiro, em algumas regiões, dá 127 volts por isso. Porque entre uma fase e um neutro, dá 127.